Rapaziada, é o seguinte, cara, eu vou ensinar pra você aqui agora um truquezinho muito bom pra você conseguir marcar o bombear da Mirage aí, sem ficar, tá ligado? Sem tomar aquele piquezinho, sem tomar as coisas, pra dar aquela mudadazinha pra poder surpreender mais o seu inimigo, entendeu? É o seguinte, muita gente joga no bombear aqui, rapaziada, joga aqui no default, aí fica aqui, tá ligado? Muito limitado, quando vai abrir fica muito limitado, entendeu? Você pode jogar, não tá errado, mas tenta dar uma variada e usa também essa posição aqui, olha. Ao invés de você ficar no bombe mesmo, você fica aqui em cima do bombe, mirando palácio, por exemplo, mirando palácio, você consegue voltar e dar o cover aqui, olha. Porque nessa posição ela é muito boa, porque você consegue olhar o palácio, você consegue subir e matar o tetris, sem dar a cara pra caverna, tá ligado? Você consegue pegar o tetris sem dar a cara pra caverna, pode abrir aqui, pode falar tantas coisas, entendeu? Então essa posição ela é muito boa pra você conseguir pegar muito aquilo de graça. O palácio, quando ele vem mirado, ele não chega mirado em você aqui, tá ligado? Ele chega aqui embaixo. Então, você consegue dar-lhe o vapo com dois pés na porta, entendeu, rapaziada? São pequenas mudanças que vão influenciar bastante na sua gameplay, cara, você vai conseguir ganhar muita tocação, entendeu? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito, rapaziada. Tamo junto e é nóis!